Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código MESTREDOCODE para 10% de desconto. Mestre do CODE aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 1 para vocês aqui galera. Dessa vez eu quero estar iniciando aí uma nova série aqui no canal que vai se chamar Arregaçando com os Dogs, gurizada. O nome não é fixo tá galera, então se você tiver alguma sugestão comente aí embaixo sugestão de nome para essa série. A série vai funcionar basicamente de eu trazer uma gameplay de Black Ops 1 aqui pegando os dogs para vocês né cara. Gameplay ao vivo é claro, pegando os dogs. Então achei que Arregaçando com os Dogs ia ficar legal, mas se você tiver uma sugestão de nome comenta aí embaixo, beleza? Só lembrando cara que essa série é que só vai para frente se você deixar aquele like para me saber que você está gostando porque vocês sabem que o foco do canal é Black Ops 2 e Black Ops 3, que é o que vocês mais gostam. Então eu vou trazer esses codes aqui, eu preciso da colaboração de vocês também, é claro, beleza? Então tá aí véi, se você tiver sugestão de nome comenta aí embaixo. Bom galera, vou jogar com a classe aqui de Galil, vai ser essa a nossa classezinha aí, Hardline, C&G e Racker Pro. Estamos aí de Syntex, Flashbang e Claymore, tô com a bazuca ali também caso precise destruir algum streak dos Enemics. Então tá aí galera, deixa eu só ver se eu tô com os streaks né, mas faz tempo que eu não uso, que eu não jogo, então tá certo. Spy Plane, Blackbird e Attack Dogs, beleza? Então é isso aí galera, vou dar aquele cortezinho, vou procurar uma partida aqui, quando eu achar a partida eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, mapa Fire Range, mata, mata. Ei equipe, vamos lá ver se vai estar no começo aí, pra gente dar uma brincada, tentar pegar esses dogs ao vivo. Ver como é que tá a situação aqui, a partida tá em andamento, mas meu time tá ganhando. Então vamos embora, tem um cara lá, vamos tocar essa granada lá. Os caras estão campeando aqui em cima dessa casinha, não deu pra varar ninguém. Eu vou minha kill, tem mais um. Se não vai eu vou meu querido, não vou ficar campeando aí também não. Olha aquele cara aí, ele ficou me esperando lá, os safados. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, tem dois, tem dois, mata. Ih, o cara me salvou ou roubou minha kill, não sei o que que eu prefiro escolher. Prefiro falar que ele roubou minha kill. Tocar o bagulho aqui. Vamos lá mano, já vamos pegar o primeiro dogs aqui. O cara tá matando todo mundo com esses streaks malucos. Os caras aqui em cima campeirando aqui, olha. O cara aqui, velho, mata não, velho, mata não, velho, mata não, velho. Ó, tem um cara, ele vai vir aqui eu acho, hein. Vamos recarregar. Calma, beleza. Tem um cara lá, mata, mata velho, mata velho. Boa, peguei o Blackbird. Vamos soltar o Blackbird. Pegar o primeiro dogs, vai matar. Mata, boa garoto. Vai tocar o flash, filho, aqui é mestre do COD, rapaz. Olha lá, minha claimer matou um. Falta um kill, velho. Um kill é dogs, mano. Um kill, cara. Um kill é esse cara aqui mesmo, velho. Esse cara aqui mesmo, velho. Boa, garoto. Já foi o primeiro dogs aqui, mano. Pra eu pegar outro eu tenho que me matar, mas eu não vou matar não. Vamos continuar. Galera, gameplay vai ser curto porque... A partida tava em andamento já, mano. Mas vambora. Eu peguei aqui. Olha o dogs aqui. Vou pegar a cara do cara aqui com granadeira. Não! Ah, morri, mano. Pelo menos até a gente pegar outro. Vocês tão vendo que tá no mais travado, galera? A conexão do jogo, cara. A conexão aqui não tá das picas das Arábia, não, mano. Tem um cara aqui, velho. A parada fica fácil, hein, meu querido. A parada fica fácil, meu querido. O cara do meu time tá 21 e não tinha soltado o Blackbird. Que cara pau no cão, não usa Blackbird. Esse jogo é muito fácil de pegar streak, mano. Então... A série aqui vai ser mesmo... Podia ser arregaçando com os dogs. Ia ser show arregaçando com os dogs, hein, velho. Ah, meu dogs arregaçou e roubou minha kill lá, ó. Safado. Pô, não sei nem quanto tempo durou a gameplay, cara. O gameplay vai ser muito rápido, velho. Comenta aí, velho, o que vocês acham arregaçando com os dogs. Fica legal? Comenta aí o que vocês acham. A Faino é nossa, velho. Afém que a Faino é nossa. Ó, agora que o cara solta o Blackbird. Depois que eu já soltei o meu, né, filho? Vai, velho. Mata o cara ali, velho. Já peguei mais um. Ah, o cara roubou minha Faino, galera. 26 barra 1, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui. O episódio foi bem rápido. Comente aí embaixo o que vocês acharam do nome, velho. Arregaçando com os dogs. Ou se você tiver alguma outra sugestão de nome, comente aí embaixo que no próximo episódio eu escolho a melhor. Ou deixo arregaçando com os dogs mesmo. Beleza. Então, no mais, era isso. Eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui!